Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 3 de março, às 9 horas, início do sétimo e último jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Traga uma cópia do seu projeto, vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013, determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe, tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Amém, graças a Deus. Eu quero ler duas mensagens. Uma está, é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o rigor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ainda. Não significa que vou andar, mas ainda que eu andasse. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu honras, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. E fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Este salmo, ele dá a garantia, a segurança de uma vida cuidada em todos os aspectos, em todas as áreas. Inicia dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada, de nada terei falta. Nada. Às vezes as pessoas começam a temer determinadas situações, como se aquilo não fosse chegar ou fosse faltar. E a palavra é clara, não terei falta de nada. Em verdes pastos me faz repousar, não é em sequidão. E conduz-me às águas tranquilas. A condução do Senhor não é para te levar a um sofrimento, mas águas tranquilas. E restaura o meu vigor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse. Algumas pessoas, prestem atenção nisso, às vezes recebem uma notícia, um acontecimento, e tomam aquilo como definitivo. Mas ainda, suponhamos que aconteça. Supondo que, numa possibilidade, algo aconteça, a Bíblia diz, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Você não vai correr perigo, Deus vai mudar, Deus vai guardar. A tua vara e o teu cajado me protegem, a proteção do Senhor está sobre a pessoa. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Alguém se levanta contra você. Uma situação se levanta contra você. Você pode ter a absoluta certeza que aquilo não prevalece. Nenhum inimigo prevalecerá na sua vida. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. O Senhor nos honra. Ele nos unge com honra. Uma unção de honra. E nos leva a transbordar em honra, não em decepção e vergonha. Sei que a bondade do Senhor, isso você precisa colocar no teu espírito. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Se você anda com Deus, a bondade e a fidelidade de Deus vão te acompanhar enquanto você existir. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E essa aqui diz aí as 43. Mas agora sim diz o Senhor. Aquele que o criou a Jacó. Aí você pode colocar o seu nome aqui na frente. Aquele que o criou, Cléo. Aquele que o criou, você pode falar o seu nome. Aquele que o formou a Israel. Não tema. Pois eu o resgatei. Eu chamei pelo nome. E chamou mesmo. O Senhor não chama pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Você não vai morrer afogado. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, ou seja, não arderá em você. Não arderá em você. Então, tenha isso no teu espírito. Quem já não recebeu uma notícia ruim? Quem já não se deparou com uma situação com o poder até de matar? De arruinar? De arrebentar? Mas a palavra que o Senhor está dando aqui, certamente, é para algumas pessoas, para todos nós, mas algumas, para todos nós, para mim e para você, mas algumas pessoas estão com medo. Estão com medo da aflição, do problema, de uma situação, de algo que chegou. e o Senhor está deixando bem claro, nada vai te faltar. Ele vai preservar a sua paz, refrigiar a minha alma, Ele vai preservar a sua paz, Ele vai preservar a sua vida, Ele vai preservar a sua saúde, Ele vai te preservar diante de toda oposição. a fidelidade do Senhor e a bondade e a fidelidade te acompanharão, enquanto você viver. Ainda que você ande, ainda, não significa que vá passar, mas ainda, por acaso, suponhamos que passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer nenhum perigo porque você não vai perecer. Se você passar pelas águas, elas não vão te encobrir. Pelo rio e nem pelo fogo, a chama não vai arder em você. Ou seja, ainda que você passe por algo muito difícil, você não será derrotado. Coloca isso no teu espírito. cada um que aqui está. Ainda que você passe por algo muito difícil, você não será derrotado. Você não vai conhecer derrota, não vai fracassar, não vai ser destruído, não vai ser derrotado. Coloca essa palavra, deixa ela entrar com muita força no teu espírito. Nada. Às vezes, recebemos notícias que abalam, situações que chegam para a feria para te levar a desmoronar a terra. E o Senhor está dizendo, não deixe isso acontecer. Não alimente nenhum espírito derrotado, nenhum medo, nenhum pensamento que te leve para a direção da entrega. Confia. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não temerá, não tem que temer nenhum perigo porque o Senhor está com você, ainda que você passe pelas águas, não vai se afogar e ainda que pelo fogo não vai ser queimado. Ou seja, ainda que passem situações extremas, muito difíceis de sobreviver, isso não vai te derrubar, não vai te roubar, não vai roubar você, a sua vida, você vai sair, vai triunfar em vitórias, você não será roubado em nada. Muitas coisas vêm na vida da gente e com a ideia de que aquilo vai devastar, confie em Deus, não vai devastar. Tem, talvez, tem coisas que tem o poder de devastar. Mas quando a gente anda com Deus, não acontece. Nós não somos destruídos, nós vencemos aquilo. E para finalizar, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo a quem escolhi. Você é testemunha do Senhor, o servo que Ele escolheu, para que vocês saibam e creiam em mim, entendam que eu sou Deus. Se Ele é Deus e você anda com Deus, nada é maior que Deus. não tem levante, não tem problema, não tem doença maior do que o poder de Deus. Não tem. Eu mesmo, desculpe, antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Aleluia. eu, eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro. Quem está falando com você é o Deus vivo. Não é um Deus que alguém fabricou lá no fundo do quintal. O médico pode chegar para você e te dar um diagnóstico, mas quem está falando com você é Deus. alguém no seu trabalho pode dizer que você vai ser despedido, que algo terrível vai acontecer. Mas quem está falando com você é Deus. Alguém pode se levantar e falar o que quiser falar. Mas você tem que ter no teu espírito que a palavra final sempre vem de Deus. E você confiando nele, tudo terminará em milagre. em milagre. Eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador. Eu revelei, salvei, anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vós, entre vocês. Não foi o fulano que falou, que está te prometendo cuidar de você e te zelar em qualquer situação. É o Senhor, não é um Deus estrangeiro. não é um Deus feito no fundo de quintal ou um homem. Alguém que está falando é Deus. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus. Declara o Senhor. Aqui ninguém pode dizer. Se alguém dissesse assim, ah, eu não sei quem é Deus, como você sabe quem é Deus e você já experimentou Deus na sua vida. Antes, ainda, antes que houvesse dia, eu sou. Antes que ele, dele se separar de haver trevas, dias, terra, dia, terra seca, de água, tudo separado, ele já existia. Antes de tudo isso que você vê, Deus já existia. Antes de tudo, ele sempre existiu. Isso significa que nada nessa vida é páreo para Deus. Nada é mais forte que Deus. Ele tem todo o poder. E ninguém há, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Nada escapa das mãos de Deus. Nada. Absolutamente nada escapa das mãos de Deus. Diga comigo, operando eu, quem impedirá? Exatamente isso. Operando Deus na sua vida, quem é que pode impedir? Operando Deus na vida de uma pessoa, quem pode, quem teria o poder de impedir a ação de Deus? Então, em o nome do Senhor Jesus, aconteça o que for, seja lá o que cada um está vivendo e tem acontecido, etc., notícias várias, etc., levanta o teu espírito e o Senhor está dizendo, confia em mim. Deus não está nos dando esta palavra por acaso. É uma palavra de livramento, de socorro, de proteção. é garantia de vitória. Quando Deus nos dá uma palavra como essa e diz, não temas porque eu sou contigo. E eu posso continuar e poderia ler outra referência. não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Então, em nome de Jesus, cada um que aqui está, levanta o espírito com muita força, todos que estão nesta fé. E não permita em posse nenhuma, de forma alguma, que alguma coisa venha te derrubar, abater o teu espírito, tirar teu sono, tirar a tua fome, roubar a tua alegria, roubar a tua paz, roubar os teus sonhos, teus projetos para o futuro. Não deixe isso acontecer. Não deixe o diabo fazer isto com você. Aconteça o que for, alimente sonhos, projetos, vida, construções. Alimente coisas novas para a sua vida. Não alimenta nenhuma notícia ruim, nenhum acontecimento ruim, nenhuma impossibilidade, não alimenta. Nada que tenha alguma coisa que dê se levantado, ou que de repente, amanhã, não sei, queira se levantar, não alimente. Deus está preparando o teu espírito para vitória em qualquer situação. Deus é com você. Nada terá o poder de te destruir, de arrancar algo de você, porque Deus é com você. Não há situação que uma pessoa que confie inteiramente no Senhor não possa vencer. Você pode vencer em o nome do Senhor Jesus. Às vezes chega muitas vitórias até nós e de repente chega uma notícia ruim para matar e tirar o brilho de todas aquelas vitórias. Não deixa o capeta fazer isso com você, não vai tirar brilho de nada. O que Deus tem feito, Ele vai continuar fazendo. O mesmo Deus que te honrou antes, vai te honrar agora. É o mesmo Deus. o Senhor que tem nos impulsionado a projetar nossos sonhos e nos empurrado para a frente, é o mesmo que continuará nos dando vitórias, livramentos, respostas, soluções e viveremos muitos milagres nele. Amém, minha gente? Em nome de Jesus Cristo, pegue o seu projeto com muita confiança e com espírito de vitória, dominando a sua vida. Não espírito do medo, não espírito do apavoramento, não espírito da tristeza, da angústia, do abatimento, não, esse tipo de sentimento, pensamento, não pode prevalecer na sua vida, mas da inteira confiança, da segurança, Deus está no controle da minha vida, Ele está comigo, é isso que me basta saber, se o Senhor está comigo, eu não temerei, diga isso comigo, Deus está comigo, nada temerei, porque Ele é comigo e continuará sendo, diga a bondade do Senhor e a fidelidade, me acompanharão todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, diga se está escrito, acontece, assim, entendeu? Erga o céu, o seu projeto com alegria, com motivação, com sonhos, com seus sonhos renovados, com a tua força renovada, com a certeza no teu espírito que Deus é com você, com a convicção que a benção do Senhor está sobre você, levanta agora e diga mais uma vez a Deus, que você consagra sua vida a Ele, você consagra seus projetos a Ele, você consagra seus sonhos a Ele, você consagra o seu 2013 a Ele, e você sabe que esse será o melhor ano da sua vida, nem mais de forma alguma, você será envergonhado, diga que você já venceu, acontece o que for, eu já venci, Deus está comigo, a bênção do Senhor está sobre mim, nada, nem ninguém, poderá roubar o que Deus tem para mim, está escrito, o Senhor falou, o Senhor falou, Ele é Deus, eu sou Deus, operando eu, ninguém impedirá, operando o Senhor, ninguém pode impedir, em nome de Jesus Cristo, fala com Ele agora, Deus, entre em ação na minha vida, Senhor, vai passando do Teu sangue sobre o Teu povo, vai levantando o Teu povo do alto, vai levantando o Teu sangue do alto, na cabeça, planta dos pés, vai levantando o Teu povo, vai renovando o Teu povo, fortalecendo a cada um agora, queima meu Deus, queima o medo, a tristeza, a angústia, as preocupações, queima as aflições, queima meu Deus, queima todo o espírito de enfermidade, do corpo e da alma, queima o Senhor agora, queima a miséria, vergonha, humilhação, queima as amarras, queima todo o vício, queima toda a opressão na vida dessa pessoa, queima meu Deus, passa do Teu sangue sobre ela, levanta ela com poder, honra a vida dela, materializa o livramento, materializa o socorro, materializa a justiça, materializa a resposta, materializa a cura, materializa a honra, materializa meu Deus, Deus de Israel, materializa a mudança dessa vida, materializa a mudança da vida do Teu povo, eu te peço agora, com toda a força da nossa vida, materializa as mudanças, na vida do nosso povo, faz justiça meu Deus, entra em ação na vida dessa pessoa, vai mudando a situação dela, muda a situação da família, muda a situação financeira, econômica, profissional, muda meu Deus, muda Senhor, levanta com força essa pessoa, mostra ela a saída, mostra ela meu Deus, o Teu poder, se manifesta com poder, vai dando saúde meu Deus, é saúde mental, emocional, física, espiritual, liberta desse vício, liberta do medo, liberta da opressão, eu ordeno em nome de Jesus, que tudo que vem oprimindo essa vida saia, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, do corpo, da alma, do espírito, saiam, em nome de Jesus, todas as amarras, todas as opressões, todo espírito do inferno, que luta contra essa vida, caia por terra, em nome de Jesus, e eu ordeno, receba a Tua cura, receba a Tua libertação, em nome de Jesus, receba essa porta aberta, receba esse sonho realizado, receba essa mudança agora, eu ordeno agora, em nome de Jesus, tenha seus sonhos realizados, seus projetos materializados, entra por essa porta, que Deus te abriu, viva o Teu milagre, viva o milagre do Senhor, da Tua vida, eu ordeno agora, eu profetizo, a vida de cada um, que aqui está, abençoada, mudada, totalmente respondida, realizada, modificada, em poder, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, esses projetos, de conquistas, materializados, concretizados, realizados, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ainda com a Tua mão erguida, estende para aquela direção, onde você precisa de socorro, você precisa que o Senhor, visite o Teu consultório, o Teu escritório, que visite a Tua empresa, o Teu negócio, que Ele visite o Teu filho, a Tua filha, Teu marido, Tua esposa, Teus pais, que Ele visite um processo parado, na justiça, você precisa, que o Senhor te socorra, agora em alguma situação, peça para Ele, visita lá Senhor, visita a rua tal, número tal, bairro tal, fala o endereço, fala o nome da pessoa, fala a situação, e peça a Deus, visita, visita agora meu Pai, visita e muda, para a glória do Teu nome, eu te peço agora, visita essa questão, visita esse problema, visita essa pessoa, visita esse lugar, visita essa situação, e me dá vitória Jesus, dá vitória daquele lugar, vira essa situação, muda completamente, para a glória do Teu nome, honra a minha fé agora, eu peço justiça, mudança, uma virada totalmente nessa situação, para a glória do Teu nome, aquele processo parado que ande, abençoa meus clientes, meus funcionários, minha família, abençoa Deus de Israel, visita esse negócio, essa questão, essa situação, visita essa pessoa, e muda essa situação, para a glória do Teu nome, Deus, eu não sei o que essa pessoa precisa, mas eu peço visita agora, que as barreiras caiam por terra, que o mar seja aberto, que o gigante caia, que a injustiça seja tirada, que haja uma mudança, troca esse coração de pedra, por um de carne, troca meu Deus, renova corações, renova mentes, meu Deus, muda completamente, salva os lares, restaura essas famílias, cura o enfermo, liberta do cativeiro, Deus, levanta do leito, Deus, vira essa situação, contrária as previsões, Deus, que os diagnósticos médicos, caiam, ó meu Deus, que tudo aquilo, que tem sido uma previsão negativa, caia por terra, para a glória do Teu nome, honra a fé dessa pessoa, nós lemos a Tua palavra, o Senhor nos prometendo honra, ungir com honra, ó meu Deus, honra essa vida, ungir ela com honra, e abençoa com poder, para que o Teu nome, meu Pai, seja glorificado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, mais uma vez, coloque a mão no Seu projeto, e diga a Deus, ó Senhor, esse é o meu sexto jejum, em favor da materialização, dos meus projetos, materializa na minha vida, Jesus, materializa, me ajuda, e além, faz infinitamente, mais na minha vida, opera isso, na minha vida, e me dá vitória, eu te peço, vitória, mais uma vez, eu coloco, diante do Senhor, é o meu sexto jejum, eu estou plantando, a boa semente, para o Senhor, me abençoar, e me honrar, nesse meu ano novo, que eu tenho plantado, no Senhor, a minha fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, que você dê as mãos, para cada um, que aqui está, e vamos fazer, a oração, da concordância, no nome de Jesus, ó meu Pai, Senhor querido, e amado Pai, nós estamos reunidos, já há muitas horas, é no joelho, é clamando, é buscando, ó Senhor, num propósito, de fé, meu Senhor, em favor, do Teu povo, Pai amado, eu te peço, socorre, as necessidades, do nosso povo, socorre, as necessidades, do nosso povo, socorre, agora meu Pai, supra as necessidades, socorre, o nosso povo, abençoa, o nosso povo, faz justiça, na vida de cada um, meu Deus, coloca, o nosso povo, por cabeça, coloca por cima, materializa, na vida dessa pessoa, o milagre, que ela veio buscar, Jesus, eu peço, que o Senhor, abençoe a cada um, nós concordamos, com todas as orações, que foram feitas, clamores, buscas, tudo que nós fizemos, durante essas horas, na Tua presença, nós concordamos, com a materialização, com a concretização, com a honra, para a glória, do Teu nome, e nós ligamos, aqui na terra, esses milagres, que essa pessoa, veio buscar, para que sejam, ligados no céu, e desligamos, tudo que vinha, afrontando, e afligindo, a alma dela, aqui na terra, para que sejam, desligados, do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, diga para essa pessoa, eu te abençoo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bote a mão, para a sua cabeça, e abençoe sua vida, saia daqui, abençoado, diga tudo, eu abençoo, a minha vida, com sabedoria, com visão, com inteligência, com força, eu abençoo, a minha vida, com coragem, eu tomo, eu tomo posse, de coragem, eu tomo posse, de força, eu tomo posse, de ânimo, eu tomo posse, nesse momento, do espírito, de vitória, na minha vida, a minha vida, é abençoada, e tudo que eu fizer, será abençoado, prosperará, e mais uma vez, diga, durante toda a minha existência, eu jamais, conhecerei derrotas, porque o Senhor, é comigo, em nome, de Jesus Cristo, em nome, de Jesus, graças a Deus, diga amém, 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 estamos nesta fé, dos meus projetos, de conquistas, para 2013, homem da pesca, maravilhosa, Domingo, dia 3 de março, às 9 horas, início, do sétimo, e último, jejum, do propósito, de fé, meus projetos, de conquistas, para 2013, com o encerramento, às 18 horas, e na ocasião, serviremos, a santa ceia, do Senhor, no início, e no término, do jejum, traga uma cópia, do seu projeto, vá para onde, as águas, são mais fundas, lancem as redes, para pesca, quando fizeram, pegaram, tal quantidade, de peixes, que as redes, começaram a rasgar-se, entre em 2013, determinado, a projetar, os seus sonhos, venha conquistar, todas as promessas, e viver seus sonhos, ter seus desejos, materializados, semeie a sua fé, neste ano novo, e sua vida, nunca mais, será a mesma, novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres, meus projetos, de conquistas, para 2013, ano da pesca, maravilhosa, traga a existência, aquilo que não existe, tudo é possível, ao que crê, 2013, ano da pesca, maravilhosa, ano da pesca, tə 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 ə də, tə ə də?